Jury Queiroz Dani Mala no beat Você apareceu tão de repente Mas não quis tirar você da minha mente O que fazer agora? Pra não pensar No teu olhar Ou quem tenta evitar Ela Apareceu do nada Quem é ela? Não sei se é um anjo Moça tão bela Deus por favor Traz ela Ela Apareceu do nada Quem é ela? Quem é ela? Não sei se é um anjo Moça tão bela Deus por favor Traz ela pra mim Você apareceu tão de repente Mas não quis tirar você da minha mente O que fazer agora? O que fazer agora? Traz ela, ela Apareceu do nada Quem é ela? Não sei se é um anjo, moça tão bela Deus, por favor Traz ela pra mim DJ Paulinho, trocando sorras melhores Tchau